E no vídeo de hoje nós vamos espionar o Matheus Criuati na mansão Criuati, gente. Nós estamos aqui em frente à mansão. Nós descobrimos onde ele mora e nós vamos tentar entrar. Mas pra isso eu preciso da ajuda dos meus detetives. O Lucas Rocha e a Manuela, gente. E eu também. Papai Rocha tá aqui nessa missão e nós vamos entrar. Bom, vamos tentar entrar e não podemos ser vistos por ninguém. Vamos entrar. Já achei a minha. Nós já achamos aqui a mansão Criuati. Gente, tem gente ali. Você vai bater uma pessoa ali. Tem uma pessoa ali. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Eu vi uma coisa azul ali. Uma coisa azul. Acho que é o cabelo. Uma coisa azul só pode ser o Matheus. Pode ser o Matheus. Vamos ver. Deixa eu olhar aqui. Se esconde, se esconde. Ele tá ali. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Gente, eles estão na porta. Realmente estão conversando ali. Nossa, nós encontramos realmente, gente, um sonho realizado. Eu nunca sempre quis vir pra cá. Manoel, vem pra cá que eles não podem te ver, Manoela. E aí, gente, ó. O que foi? Eu acho que eu não quero entrar mais, não. Por quê? Eu tô nervosa demais. Eu tô sonando frio, Thiago. Não, não. Nós viemos de tão longe pra isso, lá do Rio de Janeiro. E nós vamos investigar, vamos espionar. Eles estão ali, o Arturzinho, o Arthur e o Matheus. Eles estão conversando. Ele tá tirando foto. Você vê que ele tá... Você vê que ele tá gravando? Eu acho que eles estão gravando por Instagram. Eles estão gravando alguma coisa. Realmente, ela... Olha, o que tá acontecendo ali? Não, não, não. Eles estão brincando ali. Ah, já sei. Eles estão jogando joguinho. Só que tá na vez do Arturzinho. E o Matheus não quer emprestar pra ele o celular. E o Matheus não quer emprestar pra ele o celular. Tá vendo? Quem tem que fazer isso com o meio? É, os irmãos fazem isso. Eles entraram. Eles entraram. Gente, agora é a nossa chance. Nós temos que entrar. O que vocês estão cochichando aí, gente? Sim, eu tô achando que estamos cochichando. Vamos, 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 vamos. Vamos, Manu. Com calma, com calma, com calma, com calma. Com calma. Gente, vamos entrar. Vamos se esconder aqui. Vamos se esconder aqui. Gente, eu tô muito perto aqui da mansão. Criati, a porta tá aqui. E calma aí, Manuja. Calma aí, calma, calma, calma. Calma aí. Agora eu fico meio preocupado mesmo. Mas que se... Mas olha só, ninguém viu, gente? O que que foi? Se ele tá dentro da casa dele, isso quer dizer que ele tá à vontade. Porque não tem ninguém filmando ele. É verdade. E se a gente encontrar o Matheus sem máscara, Tiago? Boa, exatamente. Exatamente. Ele não vai encontrar. Por que que não? Porque tem um amigo dele e o Arturzinho. Ah, mas amigo é amigo. Amigo, ele pode tirar máscara? Eu não sei, eu não sei. Se a gente conseguir ver o Matheus sem máscara, vai ser a primeira vez na história da humanidade. Gente, deixa muito like, se inscreve no canal aí. O Matheus sem máscara. Vamos ver, vamos ver. Gente, olha, devagar. Vamos abrir a porta bem devagar. Olha só, não podemos ser vistos por ninguém. Ninguém pode ver a gente. Vamos entrar aqui. Tem uma bolsa aqui, ó. Tem uma bolsa? Tem uma bolsa misteriosa aqui. Vamos olhar aqui. Eu não estou vendo ninguém, gente. Olha aqui. Olha, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tem gente, tem gente ali. Escondem, 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 escondem. Isso aí, vem, vem, vem. Isso, isso. Escondem, Matheus. Escondem. Vai sofar, vai. Vai, vai. Isso, isso, isso. Ah, eles estão brincando. O que que foi? Nossa, são várias placas. Vem, Matheus. Vai, perto, vai, perto. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Se abaixa, se abaixa, se abaixa. Se abaixa, é isso. Vem, Matheus, vem, Matheus. Vem. Gente, eles estão aqui. Shhh. Ele escutou alguma coisa. Ele escutou alguma coisa. Já estão desconfiados de alguma coisa, ó. Eles estão brincando ali com a bola. Olha lá, ele está procurando, olha. Olha lá, ele vai descobrir que nós estamos aqui. Vai estragar o nosso plano. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem pra lá, vem, vem. Vem, vem. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai, vai. Vai, vocês escondem algum lugar aí? Nessa mesa aí, vai. Vai. Vem, Lucas, vem. Vem, vem. Gente, nós invadimos. Conseguimos invadir uma mansão criátil. E cadê eles? Eles não estavam aqui? Pra onde que eles foram? Acho que a gente tem que ir pra lá. Vem, vamos, vamos. Vem, vem pra cá, vem. Vem, vem. Atrás da frente. Vem, Manu. Isso, Manu. Manu tá muito bem. Gente, ninguém pode ver a gente. Vem. Sem fazer muito barulho, tá? Olha, acho que eles vieram pra cá. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver. Pronto, ninguém aqui. Vem, vem, vem. Vem, Manu, vem. Vem, Manu, vem. Vem, vem. Deve ter alguma coisa por aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, aqui, eles estão aqui. Eu descobri. Eles estão aqui. Eu ainda tô brincando com a bola. Com a bola de aniversário. Mas será que vai ter festa hoje aqui? Será que ele vai ter festa? Vai ter festa. Mas será que a gente vai... Ai, que é isso? Não, não, não. É o despertador. É o despertador. Tá na hora do café. Tá na hora do café. Vai, vai, vai. Nossa, gente, ele tá ali. Isso, fecha esse portão, hein? Abaixa bem, abaixa bem. Gente, eu vou rastejar-se por aqui. O que foi, Tiago? Ele tá vindo pra cá, Tiago. Ele vai vim pra cá. Vamos lá pra trás. Lá pra trás, lá pra trás. Ele vai vim pra cá. Vem, Tiago. Não acredito nisso. O Tiago vai ser descoberto, Tiago. O Tiago vai ser descoberto. Vem, Manu. O Tiago tá lá dentro, gente. Pra cá, pra cá, pra cá. Olha. O Matheus vai descobrir a gente. Manu, Manu, e agora ele viu você, Manu. E agora? Eles estão com medo da gente, Manu. Ele tá com medo de você, Manu. Olha só. Nós não podíamos ser vistos por ninguém e virou Manuela aí agora. E agora eu não sei. Agora lascou. Gente, vai passar por aqui. Vai passar por aqui. Ô, Tiago, ó. Eu acho que a gente tem que inventar uma boa desculpa agora. Porque ele já sabe que tem gente aqui, Tiago. Não tem passagem. Tem que dar a volta. Tem que dar a volta. Tem que dar a volta. Tem que dar a volta? Vem, Lucas. Ai, eu tô nervosa demais, Tiago. Não, Lucas. Vem cá. Vai você na frente. Vai ser a máscara de azul que eu. Vai. Vai. Se eu chegar ali, tá todo mundo ali, Tiago. Não, não tem ninguém. Não, pode ir, pode ir. Eu queria tanto ver o Matheus sem máscara. Vai, vai, vai. Será que não é dessa vez como encontrar o Matheus sem máscara, gente? Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém aqui. Vai, eles foram embora, sabe? Eles saíram daqui. Eles ficaram comigo. Eles foram embora. Eu não me acho. Eu não vou te ajudar. Deixa eu ver. Eles saíram no carro. Eles estão no carro. Olha isso. Eles entraram no carro, gente. Eles estão saindo. Que isso, gente? Eles estão saindo. São eles mesmos. Olha isso. Não, não é possível. Eles estão saindo. Eles foram embora. Eles foram chamar alguém para entrar aqui na casa deles. E nós, nós assustamos. Calma, Manuela. Calma, Manuela. Olha só. Eles foram embora. Eles ficaram com medo. Será que eles estão pensando em uma invasão na casa deles? Caralho. Vamos atrás deles, vamos? Vamos. Vamos, gente. Vamos, vamos. O carro está ali. Vem, vem, vem. Aqui. Vem, vem, vem. Gente, encontramos o carro do Matheus ali. E olha, tem um monte de gente ali na frente, Manuela. Tem muita gente agora. É verdade. Tem muita gente. Como é que a gente vai entrar agora? Ô, Tiago. O que foi? Eu estou vendo algumas pessoas com cabelo azul ali, Tiago. A gente tem muitas pessoas ali nessa... Ah, eu lembrei. Aqui é a mansão azul. É verdade. Isso quer dizer que o Matheus pode estar aqui. Não, ele deve estar gravando algum vídeo, alguma coisa, gente. É verdade. Vamos espionar o Matheus e todo mundo que está dentro dessa mansão azul e mostrar para a galera do canal. Vamos lá? Mas, Tiago. O que foi? A intenção era não ser visto. Está cheio de gente. O que a gente pode me encontrar? Mas olha só. Nós somos habilidosos. Nós vamos entrar devagar e ninguém pode ver a gente. Certo, Manuela? Certo, Lucas? Então, vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Aqui, vamos se esconder aqui. Vamos se esconder aqui. Vem, vem, vem. Galera, tem o pessoal aqui, ó. O pessoal gravando aqui. Olha. Gente, tem muita gente aqui. Como é que nós vamos entrar? Eu não sei. Eu tenho uma dica. O Lucas tem cabelo azul. Ah, é? A gente pode falar que ele está fazendo parte agora da equipe. Não, não. É só o Lucas entrar, passar de fininho que ninguém vai perceber que aqui todo mundo tem cabelo azul. É verdade. Eu falo, vou com ele, vou com ele. Eu estou com ele. É, óbito. Vai, filho. Vai na frente. Vai, vai. Saiu correndo. Vem, vem, vem. Vamos lá, Lucas, vem. Gente, eles saíram. Eles saíram. Aqui. Não tem ninguém aqui. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, passa, passa, passa. Vem, Manuela, vem. Corre, corre, corre. Lucas, nós chegamos aqui na porta. Tem gente aqui, Lucas. Olha, só tem mais pessoas aqui. Lucas, tem que ser devagar. Tem que se esconder. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui. Olha quem está aqui. É a Maduca. Ela quase viveu, viu, viu. Ela quase me viu. Ela está aqui no banheiro. Gente, a gente está aqui no banheiro escondido. Olha aqui, gente. Como é que eu vou passar por aqui? Ela está muito concentrada no celular. A gente vai conseguir passar. Ela não vai ver. Lucas, vamos se esconder naquela escada lá. Ela está bem concentrada. Ela não está vendo nada. Vem, 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 Lucas. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Tem uma galera aqui. Olha ali. Olha quem está ali. É o Max. Esteve está fazendo alguma reunião. Planejando algum tipo de vídeo. O Lucas está aqui. Cuidado, cuidado. Ele não pode te ver. Gente, a mamãe Rocha ficou lá fora com a Manuela. Ela não conseguiu acompanhar a gente. Nós viemos correndo muito rápido. O que eles estão fazendo ali? Eles estão tomando café. Deixa eu ver. O Max está passando a manteiga no pão. Lucas, você sabe o que acontece quando alguém passa a manteiga no pão? O que foi que o Matheus passou aqui? Ele passou de portozinho. É ele mesmo. Será que ele já vai embora? Ele está indo embora, é verdade. Ele vai embora. Gente, o Matheus foi embora. Mas tem mais gente aqui. Olha isso. Será que eu vou conseguir pegar um pedaço de pão para mim? Lucas, vem, vem, vem. Eu estou com fome, Lucas. Vem cá, vem cá. Aqui, ele está aqui. Ele continua conversando aqui. Eu vou pegar um pão aqui. Acho que ninguém vai ver. Ele está muito distraído. Não, eu peguei o pão. Lucas, eu peguei o pão. O que vale a pena. Da manção ninguém viu. Vamos levar. Vai, corre, corre. Cuidado, cuidado com a manteiga. Ela está distraída, gente. Ela está muito distraída. Ela não vê nada. Olha, nós pegamos aqui o pão, galera. Peguei o pão. Olha, eu acho que eu consegui pegar um pão lá da mesa. Ninguém o viu. Vamos poder tomar café da tarde agora. Tiago, o Matheus acabou de sair daquele pão. O carro ele tem de pôr. Ele tem de pôr. Ele tem de pôr todo lugar. Calma aí. Calma aí. Vamos atrás. Vamos atrás. Vem. Vem, vem. Vamos seguir ele. Gente, para onde que o Matheus vai agora? Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Vem, vem, vem. Chegamos, galera. Corremos bastante. Encontramos aqui o carro do Matheus. E ele está aqui. Mas cadê a mamãe roxa? A mamãe não aguentou correr. Foi buscar o carro. Eu nunca vi isso. Eu vou mostrar para vocês o Matheus. Olha, gente, a mamãe roxa está vindo. Ela veio de carro porque ela não quis andar. E olha lá. Cadê eles? Eles estavam aqui. Eles entraram ali. Vem, vamos entrar aqui. Acho que eles entraram aqui no bosque. O que é esse? É o pântano do Zoom. É o pântano? E agora? É o pântano do Zoom. O que é isso? Será que a gente vai conseguir descobrir onde eles estão? O que eles tiveram fazendo aqui? Eles vão entrar. Olha lá. Eu estou vendo. Gente, vocês conseguiram ver? Eles estão lá dentro. Olha isso, gente. Cuidado, cuidado. Eles não podem ver a gente. Cadê sua mãe? Não sua mãe, mas corajosa. Vem logo, Rafaela. Vem logo. Você tem que me proteger. Não, eu sou corajosa. Ah, você é corajosa? Então vamos. Então vamos. Vem, Lucas, vamos entrar. Vamos entrar. Vai, vai, vai. Cuidado. Eles não podem ver a gente. Vai, Lucas, vai, Lucas. Vai correndo. Isso, isso, isso. Eles estão perguntando alguma coisa. É agora que a gente vai descobrir o segredo dele. Vem, vem. Vem, vem, Lucas. Olha isso. O que eles estão fazendo ali? Gente, olha isso. Olha isso. O que é isso? O que é isso? Eu estou cortando. E agora, agora o Lucas descobriu tudo. Ô, Matheus. O que eles estão seguindo a gente? Então, na verdade, eu queria te pedir desculpa primeiramente. É que o Lucas e nós da Família Rocha são muito fãs de vocês. E nós conseguimos descobrir onde é a Mansão Criati. Mas como vocês entraram aqui no condomínio? É verdade. Não foi tão difícil assim, mas eu não posso revelar os nossos segredos. E eu queria muito conhecer vocês. O Lucas também é muito seu fã. E a Mano Rocha está aqui. A Mano Rocha, nos demos mal. Ai, meu Deus do céu. E agora? E o pior, eu peguei pão lá de vocês. Ah, não acredito. É porque a gente está um pouquinho de fome, sabe? E você acha que tem algum problema? Ah, tu tem algum problema? Tem. E agora o que a gente vai fazer? Mas deixa eu falar tudo. Eu sei que você gosta de comer pão. Por que que não? Vou pagar uma prenda. Ah, não. Uma prenda. As prendas do Matheus não são fáceis. Eu sabia que esse plano não era certo de invadir a Mansão Criati. Mas foi você que não aceitava. Eu queria muito descobrir como é que é o rosto do Matheus, gente. É verdade. Não tem como descobrir. Gente, eles estão cochichando alguma coisa ali. Né? 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 A Luane, a Bia e o Vini Budi Fala, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui do canal da Família Rocha Eu sou a Mamãe Rocha Eu sou o Lucas Gente, a Manu tá escondida aqui É, a Manu tá ali Eu também tô na área aqui, o Papai Rocha, a galera e a Mamãe Rocha Onde nós estamos? Gente, é o seguinte, nós estamos aqui no shopping E a gente acabou de encontrar o pessoal do canal da Belinha Tá, Belinha? Tá, o Vini Budi? Não pode falar alto, não pode falar alto ali Galera, eles estão ali Tá todo mundo ali, gente, olha lá Eles acabaram de entrar no shopping, galera, vocês estão vendo? Eles entraram no shopping E a nossa missão, Mamãe Rocha, é seguir eles Pra que a gente vai espionar eles E não podemos ser vistos, hein? Galera, eu tô muito nervosa porque eu sou muito fã de todo mundo ali Ah, eu também, galera Mas eu queria que eu ia ver ali, eu quero um autógrafo depois Vamos lá, vamos lá Mas não, eles não podem me ver, hein? Eles têm que ficar se escondendo, tá? Eles já entraram, eles já entraram Vai, Lucas, vai, Lucas Se esconde, atrás da pilastra, atrás da pilastra, isso Isso, 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 isso Mas se esconde, se esconde, se esconde, gente, olha Aqui nós estamos aqui no shopping no Rio de Janeiro Ali quem tá ali, ó, é Belinha mesmo Olha lá É a Belinha, a Belinha, a Luane, a Bia e o Vini Budi Cuidado, cuidado, cuidado Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde Será que eles vão comprar? Será que eles vão comprar ali? O Vini Budi também tá aqui, galera Acho que ele vai comprar aqui O que é isso daí? Ai, telefone Ih, sim, sim Ele já não conseguiu ligar pra mim Não, ele já tá ligando A Sol, a Sol, ele falou Ele ligou pra Sol? Ele ligou pra Sol? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Gente, vocês viram isso? Ele ligou pra Sol A Sol tá falando com ele no telefone Eu acho que ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Gente, olha isso Não, é pra fazer Olha, eu não quero mais você Eu não quero mais namorar com você Nossa, ele tá falando com a Sol Viu, Lucas? Lucas, se esconde, se esconde, Lucas Galera, olha só A Sol é a ex-namorada que tá aparecendo no canal dele, ó Desligou o telefone, desligou o telefone Ele deu um fora nela, você viu, né? Ele deu um fora, ele deu um fora Ele falou, não quero mais namorar com você E essa Sol tá atrapalhando lá no canal deles Gente, eles sumiram, eles sumiram Vem, Lucas Vem, vem, vem Vem, vem Vem lá Vem, lá, lá Achei, encontramos, galera Lucas, 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 você ficou lá Vem pra cá, Lucas, vem, Lucas Se esconde na pilastra Eles estão vendo o doce Eles vão comprar doce Eles podiam dar pra gente, né? Vamos seguir Vai, se esconde, se esconde, se esconde Vem pra cá, mano Vem pra cá, mano Ô, Lucas, você tá fazendo aí, Lucas? Vem pra cá, Lucas Ô, o que que houve, Lucas? Ah, tá mexendo no negócio de massagem Ah, você tá mexendo na massagem A gente vai acabar perdendo eles Eles estão subindo, eles vão subir também A Lua tá dançando, gente Ela? Ela tá dançando Eu tô pequenininha Ah, peraí, eles estão felizes, ó Eles estão felizes, galera Não viram a gente ainda Vamos subir aqui, galera Nessa escada rolante Lucas, fica ligado, Lucas Tem muita gente aqui Cadê eles? Eles sumiram Eles sumiram Galera, vamos sair da escada rolante Vamos tentar encontrar eles Que eu não sei pra onde eles foram, ó Eles não vieram pra cá Acho que eles foram em frente Olha lá, achei, achei Achei, ó, peraí, peraí Ah, eles estão ali, eles estão Não sei, se esconde, se esconde Vem pra cá, vem pra cá Se esconde, se esconde Se esconde aqui, se esconde aqui, galera Nós estamos aqui atrás Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, abaixa, Lucas Cadê eles? Vamos passar aqui agora, gente Olha lá, 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 lá Vamos seguir A velhinha tá com a mochila rosa ali, ó Ih, o Winnie Bug Ele tá meio fraco, o Winnie Bug Ele tá muito fraco Ele não consegue, ele desistiu Como aí? E aí, ele, você ficou fraco Pegou Chamou ele de fraco? Chamou ele de fraco? Não, com o deduzinho Ah, você que chamou, é? Mas ele conseguiu, ó Silêncio, vem Vai, 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 vai Qual loja será que eles vão entrar, galera? Nessa casa da Bahia Será que eles vão, será que eles vão almoçar? Será que a belha viu, galera? Ela não viu não A belha te viu e não viu, não viu, não viu Vira pra cá Eu sou uma statua Isso, estatua Eu sou, eu sou, sei o que? eu sou o Lucas Neto Lucas Neto galera eles estão conversando ali estão decidindo alguma coisa uma eternidade depois gente está aqui um tempão já eles não saem dali e mostram no Thiago e a gente está escondido atrás da pilastra como a gente consegue enxergar uma coisa ali eles estão olhando alguma coisa se esconde o que se esconde Lucas tá vendo colar tá vendo eu acho que ela comprar um colar ele quer comprar um colar para o nome eu tenho que comprar um colar para você acho que estão percebendo que nós estamos aqui gente só que estão pensando se esconde se esconde se esconde se esconde se esconde não podemos dar bobeira galera vamos esconder calma Manu silêncio Manuela silêncio aqui eles passam aqui ó será que eles vão subir vão subir vão subir vão e eles estão lá na frente eles estão na frente vamos se esconder esse moço aqui ó isso fica escondido aí a galera tá vendo ó ó dançando na escada rolante a gente eles são muito animados tão mexendo Lucas também resolveu dançar também né vamos se esconde se esconde se esconde se esconde Lucas se esconde galera eles estão eles já estão andando ainda eu pensei que eles iriam de algum lugar para almoçar mas até agora nada eles vão lá na frente ó vendo por vir ele tá bem fácil de achar porque as camisa verde ele está fácil de achar vai 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 nós vamos perder Eles estão subindo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Isso, esconde, esconde. Fica atrás desse senhor aí. Isso, abaixa, Lucas. Fica atrás desse moço aí, ó. Isso, galera. Isso, eles estão lá em cima já. Está escondido aqui atrás desse moço. Eles não... Quase que fomos pedo. Quase que viu, mas não viu, galera. Gente, esse aqui já é o quarto andar. Eles já estão no quarto andar. Será que eles vão para os restaurantes lá em cima? Olha, eu não estou entendendo aqui. Ali, ali, ali. Olha isso. Encontraram o fã. Encontraram o fã. Vem cá, vem cá. Esconde, esconde. Gente, tem uma fã ali. Olha isso, gente. Incrível. É fã do canal. É fã do canal, gente. Gente famosa é isso, né? Gente famosa é isso. É isso. Para tirar foto. Gente, que maneiro. Gente, também tem fã aqui, ó. Mas a gente está seguindo. Nós somos fãs também. Nós estamos perseguindo eles. Gente, e vamos tentar pegar uma foto também, né? O Lucas quer tirar foto com a Belinha. Eu quero tirar foto com o Vini Bug. Eu quero tirar foto com a Lua, com a Bia, com a Belinha, com o Vini Bug. Todo mundo, né? Eu quero tirar foto com a Belinha. E o Manu também quer tirar foto. Olha lá, olha lá. A Belinha está gravando um vídeo para alguém, está vendo? Olha. É fã do canal. Que maneiro, gente. Olha isso. Gente famosa é outro vídeo, né? Olha que maneiro, gente. Na verdade, tem muitas coisas aqui. Tchauzinho, está gravando todo mundo. Que maneiro, gente. Ó. Espero que eles também tirem foto com a gente, né? Aí, viu, Manu? Viu, Manu? Que legal, Manuela. Gente, ele está mostrando tudo para vocês. Olha, eles estão rindo. Estão felizes. Estão agradecendo. Muito choque. Está bem... Olha, tirou uma selfie agora, galera. Tirou uma selfie. Olha que maneiro. Pum, pum. Manuela, Manuela, faz silêncio, Manuela. Faz silêncio, Manuela. Se esconde, Manuela. Não, faz silêncio, Manuela. Ela vai ver você, Manuela. Não pode ficar falando, não. Não, não. Não, não. Não fala nada, Manuela. Tem que ficar em silêncio, ó. Eles ainda estão conversando ali com a fã. Cadê o Lucas? Lucas. Lucas está aqui. Se esconde, Lucas. Se esconde, gente. Fica aí, fica aí, galera. Gente... Não, isso aqui é para tirar foto. Vamos arrumar, não entra lá. É para tirar foto. É para tirar foto. Gente, a gente vai dar uma volta aqui, ó. Eles continuam lá conversando, batendo papo. E não saem neles. Galera, eles saíram. A fã foi embora. Já tiraram foto, gravaram o vídeo. Eles estão subindo aqui, ó. Mais escada rolante. Não sabemos para onde eles vão. Ó, eles estão andando ali. Estão procurando alguma loja. Ó, acho que eles encontraram alguma coisa aqui. Será que é ali que eles vão entrar? Vai, se esconde, se esconde, se esconde. Tem que entrar numa loja que eu quero entrar também, que vem de todo o Japão. Ah, galera, esse aqui é artigo do Japão. Ué, do Japão? Vamos ver o quê? O que a Lua vai comprar? Lucas passa para o outro lado, Fih. Para o outro lado. Gente, eu estou aqui, ó, vendo a Lua. Escolhi algumas letrinhas, eu acho. Acho que ela quer comprar coisa para o canal, será? Olha isso, galera. Eu estou muito atento. Vem para cá, amor. Eu acho que ela ouviu um gato. Ela está procurando. Eu acho que a gente está muito próximo. Eles estão escolhendo doces. Deve ser para gravar para o canal. Com certeza, galera. A Bia está no telefone. E a Belinha, eu acho que eu vou fingir que eu sou vendedora dessa loja. Espera aí, gente. Eu estou muito perto. Eu estou aqui atrás. Eu estou aqui atrás das mercadorias. E eles não estão me vendo, galera. A Belinha está muito perto de mim. Eu vou ficar quietinha aqui, escondida atrás dessa caixa. Tem uma caixa aqui, galera. Ela não vai me ver. Espera aí. Nossa, estão pegando muitas coisas gostosas. Eu acho que eu também vou pegar tudo isso. Estou achando que é um gatinho. Vocês escondem. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. 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 Vocês escondem, vocês escondem, vocês escondem. Gente, vamos ver a gente assim, hein? Vai, mano. Passa para lá de cá. Vai, 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 vai. Vem para lá de cá. Vem para lá de cá. E aí? Eles estão indo para lá. Já foram embora? Eles estão pegando doces, coisas para comer. Deixa eu ver. É doce? É verdade. Vem para lá. Vem para cá. Mais doces, galera. Eles estão pegando mais doces. Não consegui mostrar para vocês. Deixa eu passar para cá, ó. Vai, vai andando, vai andando, vai andando. Aqui, a Bia. A Bia está ali, a Bia está ali. A Bia passou ali. Disfarça, disfarça. Disfarça, gente. A Bia está ali. Disfarça. É que a Bia passou. Não viu a gente, não viu a gente. Eu estou escutando a voz da Belinha. Achei o Vini. O Vini está aqui. Estão pegando doces japoneses, gente. Doces japoneses. Doces japoneses. Não é ela, não é ela. Se esconde, não é ela. Não é ela. Será que eles vão mandar um doce para a gente? É verdade. Ué, a gente pode pedir, né? Sim. É que eu estou sem coragem de falar com eles. Eu acho que eu vou lá capucar eles. Vamos lá falar com eles? Eu acho que eu vou. O que você acha? Boa ideia, porque é doce, né? Vai lá, vai lá. Você é mais corajosa. Você é maior. Então. Vai lá, vai lá. Oi, galera. Opa, a minha roxa. Isso. Galera, a gente está há mó tempão perseguindo vocês. Como assim? Desde a entrada, a gente está seguindo vocês, espionando vocês. Vocês não perceberam o tempo todo. Não. Não, eu fiquei sentindo uma coisa. Não sei explicar. Não, Gil. Aqui é, gente. A Bia está aqui. Eles estavam atrás da gente o tempo todo. O tempo todo, desde a entrada. Viu vocês olhando para o colar. Viu vocês tirando foto com o fã. Viu vocês... Você pegou a minha linha no copo. Viu o cheiro do cabelo dele. Também. Vi tudo, tudo. Ainda a saudadacinha do Lucas. Também na escada rolante. É verdade. É isso. Porque a gente me viu. Viu? Viu. Ah, é isso. Era ela o gatinho. O gatinho. Era ela o tempo todo. Mas olha só. Aí tem que andar mais ligado também. É, vocês estavam muito estranhos. Mas Shopping, né? Firmamos tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo registrado. E nós viemos aqui para o Rio de Janeiro para quê? Tô cheio da Belinha. Uhuuu. Encontramos a Belinha aqui. E olha só, gente. A gente tá comprando vários nossos japoneses. A gente pode comprar os outros. Então, é bom que vocês ajudem a gente a experimentar esses barras japoneses. Vamos pegar mais. Gostei dessa ideia, hein? E hoje nós fomos convidados para passar um final de semana na casa da MC Divertida. Gente, nós estamos andando aqui há uma hora nessa rua e a gente não conseguiu encontrar a casa dela ainda, mas nós estamos vendo uma casa aqui que parece ser a casa dela. E a gente vai espionar a MC Divertida e sua família hoje. Gente, primeiro você tem que se inscrever no canal e depois a gente vai invadir a casa da MC Divertida. Espera aí. Se inscreveram? Então vamos lá, Thiago. Vamos, Manu. Vamos invadir e espionar a MC Divertida. E a referência que nós temos para encontrar a casa era que na casa tinha um carro vermelho na frente. e nós acabamos de encontrar o carro vermelho, olha isso. Tem um carro vermelho ali e aí nós temos que ver se realmente é aquela lá. O que você acha? Vem, me segue a frente. Então vamos ver se é ali. Temos que ter certeza se essa casa aqui é a casa deles mesmo. Olha só, nós não podemos ser vistos por ninguém. Vem, vamos ver. Olha lá, Thiago. Eu estou achando que é aqui mesmo. Olha ali. Tem uma imagem da MC Divertida. Olha isso. Eu acho que é um lugar que eles gravam. Eu acho que nós encontramos. Eu acho que é aqui. O que é que eles estão ali? Fala abaixo, fala abaixo que ele vai ver. Gente, eles estão aqui. Eu não estou vendo ninguém. Não estou vendo nada. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha só. Nós não podemos ser vistos. Manuela se esconde. Você está vendo alguma coisa aqui? Gente, é verdade. Olha quem está ali. É a Maria Clara? É a Maria Clara. É a Maria Clara. É verdade. Eles estão ali. Calma aí. Calma aí. É isso mesmo. O Henrique está ali. Eles estão brincando aqui na mamota. Um quadriciclo. Isso? É um quadriciclo. Tem quatro rodas. É quatro rodas. É quadriciclo. E tem uma bicicleta também, gente. Três rodas. É triciclo. É verdade. Olha. O Henrique está em pé. O que é isso? Ele está fazendo uma mamobra radical ali. Sem as mãos. Ele vai cair. Ele vai cair. Olha isso. Olha. Está vendo? A Maria Clara é mais sensata. Pode se machucar. O que foi? A gente vai entrar. Se eles estão aqui na frente, não vai dar para invadir. É verdade. Porque é o portão da fechada. Mas olha só. Tem outro portão ali. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Vem, vem. Vamos tentar. Será que está aberto esse portão? Olha. Bem devagar. Vamos ver se a gente consegue abrir. Está abrindo. Está abrindo isso. Calma aí. Deixa eu ver. Vamos ver se eles estão distraídos. Vai, vai. Ele para trás. Passou. Devagar, devagar. Isso, isso. Entra, mano. Entra isso. Gente, chega a minha vez. Tem um cachorro. E tem mais gente para lá, gente. O cachorro está latindo e vai denunciar a gente. Eu vou ter que passar aqui. Deixa eu vir. Vem, vem. Deixa eu fechar o portão aqui. Eles não podem perceber. Nossa. Cheguei, cheguei. Pai, eu tenho uma ideia. Eu vou achar essa bola. Que tal eu jogar nele? Não. Se você jogar essa bola nele, a gente vai perceber. Vou descobrir o nosso plano. O que foi? A Maria Clara perguntou o que a Mel estava latindo. A Mel deve ser a cachorrinha deles. Ah, verdade. Olha. Ela percebeu o bicho. Realmente é ele. É o pai da Maria Clara. É o Leo. Gente. Ele vai descobrir a gente. Ele vai descobrir a gente. Se esconde, se esconde. Meu pai, eu acho que eu vou jogar. Ele saiu, ele saiu. A Malu foi olhar para frente. O Manoela, cadê ela? O Manoela, volta para cá. A Maluela, vem para cá. Família Rocha. Traz sorvete. Traz sorvete, Lucas. Bate aqui, Lucas. Vai ter sorvete. Porque a gente está chegando aqui na vizinha. Olha só. Quando a gente chegar de verdade, a gente finge que não sabia disso. Olha só. Ninguém fala que a gente sabe que vai ter sorvete. Quando a gente chegar de verdade. Vai ter sorvete. Não. Abaixa a porta. Abaixa. A gente vai sair para algum lugar. E na pracinha. Na pracinha. Peri. Eu vou distrair eles para a bola. Isso, isso. Joga a bola nele. Joga a bola nele. O Lucas. O que é isso? Acho que foi a Mel. A Mel? Foi a Mel? A Mel? Abaixa. 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 O que é isso? Está muito estranho. O Lucas, estou percebendo. Vamos ver se alguém nos observou. Viu? Ele descobriu. Ele está achando algo estranho. Ele está observando. Olha. Está tudo perto da gente. Eles também fazem bagunça, viu? Viu? Eles fazem bagunça. Mas, pelo menos, estão guardando. Eles estão arrumando, né? Olha. 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 A Clara apareceu. Olha. Olha. Gente. E a confusão. Vamos, gente. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu acho que o senhor vai descer. Vamos, vamos, vamos. Vai seguindo. Vai seguindo. Vamos por aqui. Gente, vamos. Vem, vem para cá. Vem, vem, vem. Vai ter sorvete mesmo. Vem, vem. Vem, vamos para cá. Vem, não acha, não acha. Gente. Galera, nós mudamos de posição. Nós estamos aqui, olha. Eles já continuam ali. Não tem carregador nem céu. Eles encontraram o carregador Mas a gente não sabe de quem é aquele carregador Ele vai pegar aqui Corre, corre, corre Vocês viram isso? Vocês viram? Quase que nós fomos vistos Nós estamos dentro da casa Manu, pra cá Pode ter alguém aí? E agora? Gente, não tem mais nada aqui Eu vou tentar ir lá mais uma vez Deixa eu ver, deixa eu ver Cuidado, Lucas Olha isso, Lucas Que boto legal, Lucas Nossa Será que a gente vai comprar pra poder dar uma volta depois? Acho que sim, né? Eles estão vindo? Eles estão vindo? Deixa eu ver, deixa eu ver Eles estão, ué? Eles já estão sentados na mesa Eles estão na mesa lá conversando Café, eu quero café, Tiago Você não deixa o cheiro de café? Eu não sei se tem café Olha só, eu tive uma ideia Vamos dar a volta pela casa Vamos dar a volta pela casa E tentar espionar pro lado de lá O que foi, Manuela? Não, Manuela, não, Manuela Você vai ser vista, Manuela Não, Manuela, volta, volta Manuela, você vai ser vista Não dá a volta pela casa Mas olha E não vou dar a teléfono Não podemos A bicicleta é pra andar lá fora Na rua Aqui não é lugar pra andar a bicicleta As bicicletas estão estacionadas aí Vamos lá Olha, com calma Porque pode ter mais gente aqui E o pai Calma, Lucas Não grita O pessoal vai pensar Que nós estamos aqui E olha só E o pai dela pode voltar aqui Pra você portar a qualquer momento E descobrir a gente É verdade Vamos lá Vem, vem, vem Galera, nós estamos chegando aqui Nessa parte aqui Tem mais outra bicicleta aqui Abaixa, abaixa Abaixa Vamos lá Vamos lá Eles devem estar aqui Silêncio, silêncio Silêncio, abaixa Abaixa Deixa eu ver se tem alguém aqui Eles estão aqui Eles estão trabalhando Eles estão trabalhando Será que eles estão fazendo vídeo? Sim, deve ser roteiro Eles estão bebendo água Lucas, eu estou com muita sede Está muito calor Vou pegar água Calma, calma Lucas Olha só Eu estou com muita sede Eu estou com muita sede Porque está bastante calor Eu falo de jeito É verdade Bom, Lucas Olha, vai lá E pega o copo da corporação Pode ser visto Isso, vai Cuidado, cuidado Voltou, o Rick Vai Cuidado, cuidado Lucas, quase que o Rick te viu Isso, vai lá Vai, vai, vai Devagar, devagar Devagar A gente sabe que o Lucas vai conseguir O Rick está vindo, o Rick está vindo O Rick está vindo O Rick está vindo O Rick está vindo aqui Embaixo da mesa Embaixo da mesa Embaixo da mesa Embaixo da mesa Vai, vai, vai Que isso? Quase caiu Você viu? O Rick quase caiu Com um bolo na mão O cachorro A Mel A Mel viu o Lucas Lucas, a Mel viu o Lucas Olha isso lá Lucas está embaixo da mesa Gente, olha Olha, o cachorro vai entregar A Mel vai entregar Que o Lucas está ali Lucas, pega a água Lucas, ele está com sede Ele pegou, ele pegou a água Ele pegou Ele está com a garamuz Agora vem para cá Vem para cá Vem para cá Não deixa ninguém te ver Coitado, coitado, Lucas Olha por onde ele está passando Gente, é impossível passar por aí Gente, isso é impossível Ele não vai conseguir Vai, isso Ele está empurrando Ele está empurrando O Rick está pensando O Rick está pensando É, ele está Já quer O que isso é isso? Boa, Lucas Boa, Lucas Vamos lá Vamos lá Não foi também Vamos, isso vai Pegar água Pegar O menino Não, não bebe essa água Eu também quero Isso, eu quero água Também quero água Deixa um pouquinho O que isso, mamãe Eu estou com sede Não beber água Gente, o que foi? Vocês viram? O que? Tem café na mesa Tem bolo Eu quero um pedaço de bolo E vamos pegar de novo Não, olha só Vamos passar por ali por trás É melhor por ali por trás Vamos passar por ali por trás Olha, devagarzinho, gente Olha, eles estão aqui Eles estão trabalhando Deve estar planejando Fazendo o roteiro do vídeo Ô, Lucas, pra cá, Lucas Pra cá, Lucas Onde o Lucas está? Deixa eu me esconder aqui Gente, o Lucas está ali Vem, Manu Vem, Manu Vem, Manu Você esconde aqui atrás Isso, isso, isso Vem, vem Gente, eu não consigo entender Como que eles não conseguiram ver a gente ainda É porque eles estão distraídos Estão trabalhando Fazendo o roteiro Estão lanchando Calma aí Eu acho que nós somos ótimos detetives Eu também acho Se vocês acham que a família Rocha São ótimos detetives Deixem aí nos comentários Claro, porque nós conseguimos invadir a casa E ninguém viu Oi Não, não, não A copa é jogar no lixo, Manuela Ô, Lucas O que você acha Se você pegar um bolo pra gente? Eu também acho Mas então vai lá Devagarzinho, tá? Pega um pedacinho Um pedacinho pequeno, hein? Isso é Vai, vai, Lucas Vai, Lucas Gente, será que ele vai conseguir Eu vim pra cá? Vai, Lucas Vai, Lucas Ele pegou Ele pegou Porque eu nem vi que ele foi muito rápido Eu nem vi Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Mas você vai poder deixar um pedaço pra mim, né? Porque você pegou tudo Que isso? O que você acha de a gente ir lá descobrir? O que eles estão planejando? O próximo vídeo do canal deles Vamos lá Agora eu vou passar por aqui, ó Aqui, ó No cantinho aqui Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó Gente, olha o que tem na mesa Tem realmente O Henrique Tá comendo bolo todinho Mas, mano Vai Tinha dois pedaços de bolo aqui Olha lá, Lucas Olha lá, Lucas O bolo tá aqui Gente, o bolo tá aqui Olha a confusão que nós fizemos Nós fizemos a confusão aqui Estou pensando que o Henrique tá comendo Mas quem comeu foi o Lucas que comeu Olha isso A cor falou que tá magrinha Lucas, o que você aprontou, Lucas Você trollou eles, Lucas Vamos espionar mais um pouquinho aqui Mamãe, mamãe A Maria Clara tá falando alguma coisa Tick-tock? Tick-tock? Não, mas eu não preciso É só filmar É só filmar É só filmar Nós invadimos a reunião deles de planejamento E a Maria Clara quer gravar um tick-tock Eu sempre quis ver a Maria Clara fazendo tick-tock Eu tô vendo Vamos lá embaixo O que vai perceber que nós estamos aqui Olha só, eles estão indo Onde será que eles vão gravar o tick-tock? Será que em outro lugar não é aqui? Não sei, vão perceber Onde eles vão Abaixa, 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 abaixa Baixa, abaixa, abaixa Baixa Eles foram indo pra lá pra trás Ah lá, vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos Vamos Gente, vamos ficar lá Oi Pra onde? Pra lá, ó Então tá, vai, vai, vai Vai, vai Pra cá, Lucas Deixa pra cá, Lucas Vem que vem Eles não tão vindo Vem, vem, vem Vem, Manu Vem, Manu Vem, Manu Gente, olha Aqui que eles gravam o tick-tock, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Ele deve estar escolhendo ali O melhor tick-tock Tá ensaiando, o Rick tá ensaiando já, ó A Mel viu? A Mel viu? A Mel já viu, gente Muito tempo, né, Lucas Vem pra cá A gente vai fazer uma dança agora Gente, será que a Mel é pra participar ali do tick-tock também? Eu acho que ela quer dançar também, cara E ela tá dançando, olha isso Que divertido, gente É muito animado Gente, ela fica muito divertida Porque não é muito divertido mesmo, né, Thiago? É isso aí, galera, olha só E aí? Não, 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 eu tenho me realizado Você não vai me ser divertido dançando Nós vimos uma gravação do tick-tock dele, gente Que legal Agora, olha só Já que nós já estamos aqui O que você acha de ir lá e falar com eles, hein? Sim Eu também acho que a gente tá muito tempo já espionando eles, né? É verdade, Juna Calma, vamos devagarzinho Chega lá e a gente dá um grito, beleza? Calma, ó, bem devagar Vem junto aqui, Luca Vem junto aqui, Luca Calma Vamos, vamos Vai, dá a mão, dá a mão, dá a mão Dá a mão, dá a mão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um, dois, três e já Oi Nós chegamos Olá Boa noite Ah, mas a gente também vai fazer uma surpresa pra vocês É Nós vimos chegar de noite É Iamos chegar de noite Mas chegamos mais cedo É verdade Olha, a gente já tá um... É, vamos contar, né? Olha, nós chegamos mais cedo realmente Então assim, nós resolvemos entrar Porque nós sabíamos mais ou menos onde que era E vocês deram a referência que tinha o carro vermelho na frente E nós já estamos aqui um tempinho espionando vocês, sabia? Nós vimos várias coisas É E aquela bola, quem jogou, né? Ih, olha, quem foi? Foi o Lucas Vocês perceberam que o bolo da mena sumiu? E o bolo de água? Foram a família roxa Olha só, eu fiquei sabendo que tem tal de sorvete por aí, será que é verdade? Não, eu ainda não vou ver algum sorvete Então vamos ficar aqui e esperar o sorvete chegar, não é verdade, Tiago? Boa ideia O Lucas nem quer bolo mais porque ele já comeu tanto o bolo de vocês Ih, a nossa missão hoje é invadir a casa da família Araújo Pegou um telefone Lucas, você conseguiu trovar eles, Lucas? Não tem medo Boingando Ih, tá pensando que é um cachorro Eu acho que é, não acho que ele tá falando como um gato Fala, galera Chegamos pra mais um vídeo aqui do canal da família roxa E hoje nós estamos aqui com a mamãe roxa Com o Lucas roxa E a Manuela A Manuela tá... Ela fala Manu Ela acha que é a Aria Tá bom, deixa ela ser a Aria hoje E o Lucas E eu aqui, o papai Tiago E mamãe roxa Nós temos uma grande missão hoje Uma missão incrível E vai ser muito maneiro, Lucas Olha, o Lucas tá cantando a música De quem será essa música? É da... É da Sara de Araújo, galera Gente, nós estamos aqui, ó Em frente à casa da família Araújo E a nossa missão hoje É invadir a casa da família Araújo Nós temos que ficar lá E não podemos ser vistos Escutor Manuela A gente tem que entrar em silêncio E entrar escondido E eles não podem perceber Que nós estamos lá Certo? E a gente também vai trovar eles É isso aí, galera E eles já sabem Que a gente tá vindo pra casa Porque a gente chegou antes do tempo Então a gente vai fazer essa trollagem E vai ficar escondido na casa deles Sim, eles perceberam Isso aí E nós vamos mostrar A gente já falou que ia chegar A meia-noite Olha E tá de dia E nós vamos mostrar o que eles estão fazendo Porque eles não vão saber Que a gente tá lá Será que a gente vai encontrar algo esquisito? Eu acho Algo estranho? Eu acho Vamos mostrar então, gente A rotina da família Araújo A gente também vai trovar eles Algumas coisas Beleza, Lucas Ótima ideia Vamos entrar então, vem Vamos então Galera, nós acabamos de chegar aqui na porta Tem duas portas Tem essa aqui E tem essa aqui Não pode bater, hein A gente vai tentar entrar Na verdade a porta já tá aberta, galera Olha Já tá aberta a porta Vamos abaixando, gente Já tem gente aqui Vamos ver aqui, olha Nossa, galera Eles estão aqui Eles estão fazendo o que, Thiago? Eles estão na mesa Eles estão na mesa Será que eles estão almoçando? Será, Thiago? Não, ela acerta Não, ela acerta Mas a gente não pode ser visto A gente não pode nem comer Vai entrando Vai, Manu Abaixa, Manu Isso Vamos abaixando Vai, Manu A Sara tá vindo? Então eu tenho que abaixar também, galera Eu tenho que abaixar também Porque a Sara tá aqui Eu vou fechar a porta Senão a cachorrinha pode sair Vai, vai, vai Será que eles não vão enxergar a gente, Thiago? Olha só onde o Lucas tá, galera Se esconde Cadê Manu? Manu tá aqui Gente, nós estamos dentro da casa da família Araújo E eles não viram a gente Olha lá, gente Eles estão comendo Ou lanchando Eu não sei Ele não bebe no copo Não, Thiago Ele não bebe no copo Não, Thiago E quando eu faço isso em casa Você fica brigando comigo, tá vendo? Todo mundo faz isso É verdade, gente Mas eu acho que a Amanda brigou com ele agora Falou que não pode Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá Eu acredito Gente, Thiago tá lá embaixo O que eles estão comendo? Gente Que doideira Ô, Lucas Vem pra cá, Lucas Ele vai te... Gente, o Lucas é muito doido Manu Vou descobrir, gente Rapidinho Se o Lucas continua assim Vamos lá Thiago tá me chamando, galera Eu vou tentar ir me arrastando também aqui pelo chão Será que eu vou conseguir chegar até lá? Ai Baixa aqui, baixa aqui Baixa aqui O que foi? Ela tá comendo alguma coisa ali O que será? Vamos tentar ver Vem cá, vem cá Mostra aqui, mostra aqui Mostra aqui Aqui, tá vendo? Olha Olha aqui, olha aqui Nossa, ela me explicou E agora? Que que aconteceu? Que que aconteceu? Abaixa, gente Abaixa Vamos dar a volta Vamos dar a volta Isso, Manu A Sara tá achando que caiu do céu Eu vou tentar pegar a comida Você vai tentar pegar, Thiago? Eu acho que não vai conseguir não, hein Eu acho que eles vão tirar a comida da mesa Não, Thiago Deixa eles saírem Que a gente sai daqui Porque se a gente sair daqui, eles vão ver a gente Não, não vai vir Ó, folha pra cozinha Folha pra cozinha O que a gente faz, Thiago? Vamos comer também Mas eles levaram tudo Levaram tudo Tem refrigerante aí, ó Tem refrigerante Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa Gente, a Sara quase pegou a gente Quase E Eloá tá ali, tá, Thiago Eloá tá na sala Ô, Rafael, abaixa, abaixa, Thiago Abaixa Eles tão voltando pra pegar as coisas Eu vou fazer barulho Não, não faz barulho não, filho Não é uma boa ideia agora Depois você faz Vai, vai, vai Vai, vai, filho Vai, filho Vai, filho Vai, cozinha, fala Isso Eles tão voltando de novo Agora é, Sara É, Sara Abaixa, abaixa Não faz não, filho Não faz não, filho Ele vai descobrir que a gente tá aqui Vai, vai, vai Corre, Lucas Corre, Manu Corre Vamos, vamos A Manu ficou lá, Thiago A Manu A Manu, ela ficou lá E agora? Amanda vai limpar Amanda vai limpar Vai limpar Ô, Lucas Você conseguiu trovar eles, Lucas Eles tão pensando Gente, a Luar tá aqui Cuidado, hein Olha lá, gente Eles entraram pra cozinha de novo Eu tinha que ir lá na cozinha Eu quero comer Amanda tá limpando a mesa Vem pra cá, Lucas Ela vai te ver, Lucas Gente, a Manu conseguiu aparecer aqui Aqui A Manu apareceu Lucas, não bate não, filho Não bate não, filho Calma, calma, calma Ele tá achando que tá vendo a porta Tá achando que tá vendo a porta Ela vai abrir Ela vai abrir Calma, Lucas Calma, Lucas Não tem nada Não tem nada Não tem nada Foi engano Foi engano Foi engano Baixa, aí pra cá, Lucas Não tem essas coisas Nossa, mano Eles tão ficando confusos, Thiago Não entendendo nada, galera Nós tão fazendo vários sonhos aqui Agora eles ficam Miau Não, mãe Agora não tem que jogar Não, não, não Ah, acho que foi a querida Que vai ser um gato Já ficam Que lindo Que lindo Tiago É preciso sair daqui, Tiago Vai ser pra lá Uma coisa, gente Vai ser Tá tomando café Vem pra cá Vem pra cá Nossa Ai, meu Deus Ele tá muito perto da gente Vai vir Será que 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 vai vir Eu quero café Eu quero café Eu quero café O Rafael passou aqui agora É, Aline Eu vou te fazer Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Gente, faz a barra Vem Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Vai, vai, filho Ali também Não, não, não Eles tão aqui Ali Ih, tá pensando qual o cachorro Eu acho que é a Nasha Que tá falando com o Munga Não, vocês tão achando que a Nasha Virou um Munga Eu vou passar, eu vou passar por lá Gente, olha Iloa tá ali, Sara tá ali Vamos ficar atrás da mesa Eles tão fazendo tiktok E Lucas foi lá pra fora Eu não acredito nisso Lucas, eu pensei que eu vou passar Lucas foi lá pra fora A mana tá vindo A mana tá vindo Não, ela tá limpando Vamos pegar que ela tá limpando Vai lá pra fora também, Tiago Eu vou passar por trás aqui Passa, passa Vai, vai, vai Estou fazendo tiktok Eu também quero fazer Gente, nós estamos aqui embaixo da mesa E a família Araújo não percebeu Não, vai lá Eu vou gravar você A Amanda chegou agora, Tiago Olha, Rafael, eu tô tomando café Eu quero café também, Tiago Eu vou colocar o café em cima da mesa Eu vou pegar Isso, vai lá, velho Eu preciso tomar aquele café Isso, vai lá, vai lá Ele vai gravar agora Isso, isso, vai lá Pega meu café A Sarah pegou A Sarah pegou Mas ele tem café? Que versão é? Isso Leite Leite o que esse café? Mais leite, também é o que o leite Isso aqui Ai, eu não quero café com leite Vai, Tiago Sua missão é pegar o café Devagar, Luca Devagar, devagar Isso, isso Traz, traz, traz Eba Vou ganhar um café, gente Delicioso esse café Olha Cafézinho aqui Isso, isso, isso Bebe tudo Deixa sem nada Aí você coloca lá E vai saber que não tem nada Bebe tudo, vai Bebe tudo Isso Bota lá, bota lá Bota na mesa Bota na mesa Bota na mesa Bota isso Bota Vem, vem, vem Ai, eu vou tomar café Amor, tu tomou meu café Ih, amora Agora tu Não sei, não tô entendendo nada E agora, sabe? Não tô Não sei, não sei Agora está na hora A gente ia se apresentar Não, vamos fazer um arulhinho Assim, ó Calma, eu acho que tá um vizinho ali Vizinho Ainda bem Ó Vamos chegar lá dançando Vamos, vamos Vai, vai, vai A gente vai invadir Vamos invadir lá Faz um dinheiro pra frente Isso, espera, espera Faz um dinheiro pra frente Espera, espera Abre o som Faz um dinheiro pra frente Faz um dinheiro pro lado Faz um dinheiro pra frente Na pegada do mágico Faz um dinheiro pra frente Faz um dinheiro pro lado Faz um dinheiro pra frente Na pegada do mágico Trollamos vocês Vocês não viram A gente tava aqui o tempo todo Olhando vocês Espionão Vocês fizeram várias coisas Olha, foi muito legal O café O café O café Porque a gente chegou antes Exatamente Entramos e ele nem ficou sabendo Galera É, o barulho é nosso Que invitou cachorro Que invitou gato Que bateu na porta Foi tudo a gente e agora invadimos a casa da família isso aí agora a gente veio para ficar hein nós vamos espionar a mamãe Rocha tá com a cara de de quem vai aprontar alguma coisa você viu que eu vi a mamãe ofensa família rocha na área galera e hoje para um vídeo um vídeo inédito um vídeo que eu tava querendo gravar já há bastante tempo e hoje nós vamos fazer eu vou fazer esse vídeo com a ajuda do Lucas Rocha nossa imaginação aqui tá fluindo fluindo porque o vídeo de hoje galera nós vamos nós vamos espionar a mamãe Rocha lá no quarto e vamos ver o que que ela tá contando e vamos descobrir alguns segredos beleza vamos Lucas vamos subir olha só Lucas muito silêncio silêncio que eu acho que sua mãe está dormindo isso vai vai aí vamos subindo ela tá no quarto vamos ver o que que ela tá fazendo calma aí Lucas é muito rápido Lucas gente para cá gente Lucas é muito rápido gostei hein vamos lá galera vamos subir ali o quarto calma 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 Lucas espera espera o que que você tá vendo aí tem um perfume ó passou um perfume aqui será ali ué a mamãe Rocha tá dormindo que que é isso gente isso é hora de dormir que isso olha só eu tô louvando eu tô louvando já sei lá só não calma 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 não espera 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 deixa eu olhar ali Lucas ela tá dormindo olha só tá tudo escuro não antes de você tirar o travesseiro vamos abrir a cortina porque ela gosta de dormir filho no escurinho isso vai devagar 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 isso vai isso vai calma aí deixa eu ajudar você vai 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 isso não pode fazer barulho não deixa a mamãe Rocha tá dormindo ali ó vai vai isso vai 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 a claridade vai acordar ela ela não vai gostar assim a luz do que está sendo a luz galera vou puxar isso aqui também deixa eu puxar aqui Lucas faz silêncio Lucas tá dormindo ali então vamos vir para cá vamos lá vamos cá vamos cá vamos cá tem que fazer silêncio gente porque a gente não sabe se esfriou que barulho vai Lucas puxa aí puxa 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 devagar Lucas devagar ela tá se mexendo Lucas ela tá se mexendo vai 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 puxa 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 isso isso ela tá se mexendo vem cá eu tô escondido aqui no Closet vem para cá Lucas ela vai acordar agora tá se mexendo tá argumenta muito gente O que é isso, gente? O que ela faz quando ela acorda? Vem pra cá, Lucas. O que o Lucas tá fazendo, gente? Lucas, sai daí, Lucas. Você vai dar errado, Lucas. Lucas, não vai dar certo. Ela vai descobrir. Ela vai descobrir, Lucas. Sai daí, Lucas. Ela vai descobrir você, Lucas. Ela acordou. Vem pra cá. Isso, gente. A Lucas tirou o travesseiro dela. Ela tá acordando. Ela tá acordando, gente. Olha isso. Lucas, silêncio, Lucas. Ela tá achando alguma coisa estranha. O que é isso? Ela mexe no pescoço quando ela acorda? O que foi? O travesseiro caiu. Ela não tá entendendo nada, Lucas, do que tá acontecendo. Olha isso. Isso é hora de dormir também, gente? Eu, hein? Ó. Ela tinha fechado. Ela lembra que tinha fechado. Ela sempre fecha pra dormir, porque ela gosta de dormir no escuro. Senão ela ficou dor de cabeça. Vem pra cá, vem pra cá. Se esconde, se esconde. Ela tá indo. Corre, corre. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro, filho. Vai pro banheiro, filho. Vai pro banheiro, filho. Vai pro banheiro, filho. Vem pro banheiro, filho. Vem pro banheiro, filho. Entra aí, entra aí. Boa, filho. Boa ideia. Se esconde, se esconde. Se abaixa. Se abaixa. Será que ela vai pro banheiro? Não é isso, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Baixa, baixa. Isso é baixa, baixa, baixa. Baixa, baixa. Ela tá aqui. Ela tá ali. Abaixa. Abaixa, não é essa. Abaixa, abaixa. Abaixa, ela vai descobrir o que ela vai fazer ali. O que ela vai fazer ali? O que ela vai fazer ali? Gente, a mamãe Rocha tá ali. Ela vai escovar o dente. O Lucas tá pegando a escova de dente, a parte de dente, como isso. O que foi, Lucas? O que foi? Não, não liga, não, não liga, não. Ela tá escovando o dente. O Lucas tá escovando o dente, Lucas. Silêncio. Será que ela tá com a cara? Será que ela tá com a cara? Será? Ela tá olhando o dente. Ela tá com o problema doente. Lucas, ela tá com a dor de barriga, Lucas. Abaixa. Não. Abaixa, Lucas, abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Lucas, ela tá com a dor de barriga. Ela saiu, ela foi embora. Ela voltou. Ela tá pegando o rosto. Gente, a mamãe Rocha tá ali. Ela tá pegando alguma coisa. A mamãe Rocha. O que é isso? Tinha uma ideia. Tinha uma ideia. Ela tá com as covinhas na boca. Nossa. Calma aí, calma aí. Fica quietinho, Lucas. Espera, gente. Isso, olha só, gente. Ela tá escovando o dente. Lucas, calma aí. Não vai... Tá lá, Lucas. O que você vai fazer, Lucas? O que você vai fazer, Lucas? Lucas, o que é isso? Lucas, não faz isso não. Vai estar... Lucas, abaixa, Lucas. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa. Gente, olha lá. Ela viu o tapete. Eu acho algo estranho. Eu acho algo estranho. Nossa. O que é isso? O que ele tá fazendo aí, Lucas? Não. O que é isso? Olha, Lucas. Ela tá fazendo aí de novo. O que é isso, gente? O que é isso? Ai, filho. Que nojeira. O que é isso? Tá chegando o bafo, não? Ela tá cheirando, filho. O bafo dela mesmo. Nossa, meu negócio. Nossa, o que ela faz essas coisas, não? Lucas, e agora? O que é isso? Ah, tá. Isso aí é pra dar um cheiro bom no banheiro. Não é? Entendeu? Deixa que esconder. Vamos aí. Ela vai passar. Desodorante. Hum, aí eu não vou ficar com o CC embaixo do braço. Eu posso passar? Calma, calma aí. Vamos, a gente pode passar, mas tem que esperar lá e ir embora. Lucas, ela tá muito perto, Lucas. Ela tá muito perto. Ela tá procurando alguma coisa. Ela não tá achando. Ela quer alguma coisa. Se esconde, Lucas. Se esconde. Se esconde. Abaixa a perna, abaixa a perna. Isso, isso. Calma aí. Calma aí. Ah, calma aí. Lucas, ela saiu. Ela saiu, gente. Eu acho que ela tá procurando alguma coisa. Ela tava aqui no banheiro e não tá. Vamos, Lucas. Vamos lá. Vamos ver onde a pessoa mãe tá. Cuidado, vai devagar, que ela não pode escutar, gente. Será que ela tá aqui no closet? Não, não tá. Será que ela tá aqui? Deixa eu ver. Vamos, a rocha. Aqui, achei. Achei, filho. Ela tá aqui. Não, deixa. Acho que ela tá fazendo samba na série. Ela tá procurando alguma coisa ainda. Não sei. Ah, pentear o cabelo. Ela quer pentear o cabelo, Lucas. Olha isso. Vem pra cá, Lucas. Se esconde aqui, Lucas. Fica aqui. Isso, isso. Vamos, a rocha. Vai pentear o cabelo. Ué, o que ela vai fazer? O que ela tá procurando? Ela tá... Ah. O que é isso? Isso é passando batom? É batom isso? É batom, Lucas. Nossa, a mãe está ficando mais bonita. Olha. Esse é o segredo dela, então. Pra ficar mais bonita, ela passa maquiagem? Será? Lucas, ela tá vindo. Ela tá vindo. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Entra aqui. Entra aqui. Não, aqui. Aqui, Lucas. Não, aqui. Entra aí. Vai, isso. Fica dentro das roupas. Vai, vai. Se esconde. Você bota as pernas pra dentro. Isso, vai. Se esconde. Isso, Lucas. Vem me atacar, isso. Vem me atacar. Gente, eu vou me escolher aqui. Será que eu vou conseguir caber aqui? Vou ter que tirar essa vaga daqui. Isso. Agora eu vou entrar aqui, gente. Eu acho que eu vou conseguir. Olha lá. Eu tô aqui, gente. Vai, bota essa mala aqui. Ela passou ali. Gente, ela passou na hora que eu mexi na mala. O que foi, Lucas? O que foi? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Calma aí. Deixa eu mostrar o Lucas pra vocês. Lucas, cadê você? Lucas, aparece aí, Lucas. Cadê? Cadê? Isso, olha. Fica aí. Nós vamos espionar ela, tá? Tá, eu vou fechar aqui. Tá, fecha aí, fecha aí. Isso aí. Galera, eu vou botar essa mala. Gente, ela tinha corra. O meu macho tá ali. Ali é o meu macho, gente. Ela tá aqui, gente. Olha isso. Ela tá procurando alguma coisa que não... Mas essa parte do armário aqui é minha. O que ela tá procurando, gente? Uma roupa vermelha. Ué, eu não tô entendendo. Ela tá mexendo no meu armário. Esse armário aqui é meu. Essa parte é minha. O meu macho é só o lado de lá. Ela tá cheirando a minha meia? Ela cheirou a minha meia, gente. Nossa, ainda bem que ela não tem... Lucas, fica quieto aí, Lucas. Lucas, escute, Lucas. Olha o que o Lucas tá fazendo, gente. O Lucas vai ficar aparecendo ali. Ela vai perceber. Ela abriu uma gaveta. Ela tá com a cara de feliz aqui. De quem vai aprontar alguma coisa. O que é, Mãe Rocha? O que é isso? Ela foi pro banheiro? Ela foi pro banheiro, Lucas. Lucas, ela foi pro banheiro, Lucas. Ela pegou alguma coisa. A roupa do Face? A roupa do Face? Eu não percebi isso, não. Foi isso mesmo? Ela é Face? O que é isso, Lucas? Nós vamos sair daqui, Lucas. Ele é o Face? Vamos, não sei. Vamos pro quarto, galera. Vamos. Ah, o meu banheiro é o Face? Não, 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 não vai escutar você. Lucas, você escuta aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, você esconde aqui, Lucas. Vem, Lucas. Agora é hora de dormir, Lucas. Abaixa. Fica aqui. Vamos ficar aqui embaixo. Aqui embaixo da cama. Tá, pega o travesseiro aí. Isso, gente. Vamos ver o que que tá acontecendo agora com a sua mãe. Por que que ela entrou no banheiro com uma roupa vermelha? Face? Dois mil anos depois. Galera, nós estamos esperando a mamãe rocha no banheiro. Ela já tá há bastante tempo lá no banheiro, mas ela não quer sair. Alguma coisa ela tá fazendo. Porque o Lucas tá até dormindo. Olha isso. O que que é isso? E agora, Lucas, a sua mãe vai sair do banheiro e nós temos que mostrar o que que ela foi fazendo no banheiro com aquela roupa vermelha. A roupa vermelha. Vamos lá, galera. Acho que ela tá saindo. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. O que que é isso? O que que é isso, gente? Lucas! Ela tá com a roupa do Face. Olha, olha, olha a mão dela, Lucas. Ela tá com a máscara. Ela tá com a máscara, Lucas. Abaixa, abaixa, abaixa. Abaixa, você viu isso, Lucas? A mamãe é o Face. Você viu o que eu vi? A mamãe é o Face? Esse tempo todo. Esse tempo todo é lento. Será que ela... Será que ela é um Face de verdade? Olha isso. Olha lá, olha isso. Lucas, eu vou dar um zoom aqui pra você ver. Nossa, gente. Bem que eu desconfiava. Olha. Você também desconfiou disso, Lucas? Que isso? Que susto. Eu sou o Face. Que isso? Esse Face também ficou muito estranho. Tá com a voz esquisita, não tá? Aham, será que ele tá esfriado? Eu acho que é um Face real, não. Mas, olha lá, gente. Olha a cara. Olha a carinha assim, gente. E o Face, olha lá. Tá vendo, gente? Olha isso. Mas, peraí, peraí. O que foi? O que foi, Lucas? Como que dos vídeos ela aparece, sendo que o Face aparece com ela? Verdade. O Face tá sempre atrapalhando ela, trollando ela. Será que tem clone dela? Lucas, será que a sua mãe é fã do Face? E agora ela tá querendo se fantasiar do Face? Ou ela é uma Face de verdade? Papai, eu não sei nada o que tá acontecendo, mas eu só sei que eu já vou... O que você vai fazer? Vai dormir? Não, Lucas, nós temos que ir lá. Vamos, Lucas. Nós temos que ir lá. Lucas, vem, Lucas. A gente tem que ver o que tá acontecendo, gente. O que que está acontecendo? Deixa eu abrir essa porta aqui. O que será que tá acontecendo? Calma aí. Vai caminhando devagar, Lucas, devagar. Tá vendo ela aqui? Ela tá vindo, ela tá vindo. Lucas, corre. Corre, Lucas, corre. Corre, Lucas, ela tá vindo. Ela tá vindo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa. Por pouco, por pouco, gente. Por pouco ela tá vindo. É, mamãe, rocha ou é o Face agora? E se for o Face de verdade agora, que saiu e voltou? Outra pessoa? Olha isso, gente. Que rolê tá aqui? Já, mas pelo que que é isso? Já sei. É o Face de verdade. Vamos atacar. Vamos atacar. Como é que ela vai sair? Ela saiu, ela saiu. Não, paranda. Calma aí. Vem pra cá, Lucas. Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem, vem. Vem, Lucas, vem. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Eu já sei, Lucas, o que a gente pode fazer agora. Vamos atacar e vamos descobrir que deve ser o Face de verdade. Vamos... Olha isso! Olha isso, Lucas! Corre, Lucas! Corre! É o Face! Você é o Face mesmo? Deixa eu ver. O que que vocês estão fazendo no meu quarto, me espionando? Mamãe rocha! Ah, bem que eu desconfiava. Não adianta disfarçar, não, tá? Eu descobri tudo que você é uma Face. Face! Isso! É Face, sim. Vai, vai, vai. Descobrimos o seu segredo, mamãe rocha. Você é Face, sim. Nada disso. Esse tempo todo está brigadando a gente. Gente, vocês vieram me espionar e eu estava preparando uma colagem pro Face verdadeiro. Eu peguei uma máscara dele naquele esconderijo que ele tem lá na piscina. Sim, sim. Eu não conheço. Sim, e aí eu ia trolar ele. E eu ia falar com vocês antes, mas vocês já estavam aqui o tempo todo me olhando. Ah, agora que eu estou entendendo. Sua mãe ia gravar um vídeo pra trolar o Face. Por isso que ela voltou. Poxa, mamãe rocha, ainda não. Gente, eu pensei que você era uma Face. Na verdade. Eu estava ficando preocupado. Eu vou trolar vocês então, né? É, você acabou trolando a Lucas. Nós vamos trolar sua mãe espionando ela e acabamos sendo trollado, né? E aí, o que vocês acham que eu sou o Face? É, com essa voz aí de Itacara rachada, realmente não está dando certo. Vamos embora, vamos embora, vamos trolar o Face, porque ele está chegando. Beleza. A gente vai trolar ele. Valeu!